Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Daniel Moraes e esse é o canal Irmãos Livreiros. Hoje eu trago a resenha de um livro sensacional que é A Última Viagem de Colombo, publicado pela editora Record. Nós conhecemos Cristóvão Colombo através das suas aventuras, que ele vai desbravar saindo então lá da Espanha, pegando um pouco de toda a Europa e tentando descobrir novos universos, novas terras e é o que ele faz. Aqui no nosso continente americano, somos conhecidos pela grande aventura da descoberta da América. Quem descobriu a América? Cristóvão Colombo. E a história meio que vai parando por aí, não entra muito em detalhe. Pelo menos eu utilizo isso como recurso no ensino médio enquanto eu conheci essa história. Falou um pouquinho de Colombo, algumas informações ali envolvendo a corte europeia e depois ele vai, quando descobre a América, volta pra lá e fim de papo. Depois já muda pra história do Brasil e morreu por aí. Mas na verdade, o Cristóvão Colombo foi um navegador genovesque e ele tentou convencer a coroa espanhola de que o mundo tem sim que ser explorado e que existe várias formas de sair além daquele mundo em que ele existe. Então, ele faz de tudo pra que ele consiga navegar em altos mares que são os oceanos e lógico, muita, muita aventura tem por aqui. Mas isso cara, na verdade, isso é super real porque o Martínio Gardi foi atrás, pegou as informações, pegou mapas, registros históricos, pegou todo o conceito da história da humanidade aonde ou então Colombo ele passou, aonde que ele conquistou as suas conquistas, derrotas. Porque só o Colombo foi preso, desde essa prisão já um pouco mais velho porque ele tinha então o cabelo um pouco avermelhado, era um cara assim de presença, mas de repente já na sua prisão é porque ele fez alguns delitos porque ele passou por um judeu disfarçado e ele faz de tudo pra então conseguir a sua quarta e última expedição e pra ele seria melhor, mas foi assim um fiasco na verdade, por isso que a última viagem de Colombo é o título que deu esse livro. Mas não fica apenas nessa viagem, essa é a mais marcante, porém tem várias, várias, diversas conquistas, diversos relatos aqui. Eu achei que o livro ia ser totalmente histórico, meio, blé, parado e tal, que ele ia falar, nossa eu vou voltar então pro ensino médio e falar sobre o que estava o Colombo. De certo modo é totalmente histórico, mas é muito bem construído. A forma que o Martínio Gardi descreveu deixou a narrativa muito fluida. Eu tenho uma paixão por história porque eu fui meio que assim, desde moleque eu gostava de pesquisar muito sobre o que acontece fora do nosso país, do nosso habitat natural e o que que tem lá fora, porque que a grama do vizinho é mais verde. E eu tentava descobrir isso e eu comecei a vasculhar história, achei muita coisa, mas eu nunca tinha achado muito detalhe da história de Colombo. Ler esse livro foi uma das coisas mais magníficas, uma das coisas mais interessantes que eu já li na minha vida. E claro, é um livro que eu vou guardar com muito carinho e lógico, é um livro super indicado, eu acho que ele com 5 estrelas é um dos favoritos da vida. Eu acredito que nós que estrelamos no continente americano, em que nós fomos descobertos por pessoas do continente europeu, trazendo a sua cultura, a sua forma de então interagir, eu acho que é uma das coisas mais importantes que nós temos que ter. Uma ressalva é que todas as suas viagens, desde muitos anos, Cristóvão Colombo foi um cara muito centrado, ele nunca foi muito de envolver com mulheres, com amores, de sabores, ele foi muito ligado a achar o foco aí atrás. Você conta que aqui ele fala muito de pessoas que dentro da embarcação os homens eles tinham necessidades e aí eles acabavam ficando com outros homens, é uma coisa bem assim, uau, como assim? Mas porque gera necessidade, eles ficavam em alto mar, não tinha o que fazer, não existia mulher pra ele naquele momento, então os homens se relacionavam e é muito diferente e pouquíssimos em batalhas morreram. Isso é uma coisa que eu jamais imaginava. Enquanto Portugal veio ao Brasil, caçou louco em nosso país, matou um monte de índios, aqui na verdade ele foi só um desbravador, ele só queria conquistar, ele queria ser um conquistador, um navegador genovês simplesmente querendo conquistar aí para o mundo, falar que ele foi uma pessoa que realmente fez e aconteceu. Sem contar que logo a frente por seu relato histórico, fala atualmente que ainda existe algumas intrigas falando se aquela alçada que tá na tal abadia pertence a ele, será que ele foi um cara que de repente sumiu e ainda existe controvérsias, a história se pergunta. Gente, é um livro assim que olha, se eu for ficar falando dele aqui eu vou ficar por mais de horas e não é o intuito do vídeo. Bom, enfim, super indico uma leitura assim prazerosa, foi uma das grandes leituras do ano, entrou para um dos mais incríveis, os preferidos da vida e claro, um livro que eu super indico. A Última Viagem de Colômbria é um livro assim sensacional, magnífico. Continue seguindo o canal pois tem sempre novos vídeos sendo postados, se não é inscrito se inscreva, dá um joinha para ajudar na divulgação, é isso aí pessoal, até o próximo vídeo. Legendas por TIAGO ANDERSON